Oi gente, aqui é a E-Bisceram, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, é o seguinte, cara, do vídeo de hoje eu invito a vocês mais um minigame aqui no canal, mais conhecido como Bad Wars, não se sozinho, estou aqui com o senhor Matolas Ô, Uco, opa galera, beleza, aqui é o Matos Cara, é o seguinte, mano, se você não se inscreveu no canal ainda, não é inscrito, não é um tatinho, se inscreva pra se tornar um tatinho, deixa o like nesse vídeo, se inscreveu no canal do Matos que dá aí na descrição E também me sigam em todas as redes sociais do Bibitato, Twitter, Facebook, Instagram, é arroba Bibitato, beleza? Cara, lembrando uma coisa muito importante também, que tá tendo a turnê musical do Bibizinho, eu já fui em São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, várias cidades muito legais E logo logo tá chegando em Londrina, Maringá, o Muarama, várias cidades feras, muitas cidades, cara, então clica no primeiro link da descrição e garante seus ingressos, fechou? Matolas, hum, me diga, vamos jogar muito hoje? Vamos, muito loucasso, ô louco Ô louco, bicho, vamos entrar em uma partida Beleza, galera, então vamos entrar em uma partida aqui, e eu acho que nós somos do time azul, Matão Ô louco, meu, azul é a cor do meu canal, bicho, ô louco Sabia? Essa, todo mundo sabia, né? Essa, pera aí, bicho Ô louco, vamos lá então, que agora eu tô num pig falsão, meu, ô louco Eu também, mano, eu já tenho até a barriga Pesado, literalmente Literalmente pesado Mas tá, eu tô pegando, você pode proteger a nossa camita? Posso, pode deixar comigo, eu sou muito boa nessa parte Tá, eu vou deixar então esses ouros aqui com você, e eu fazer uns blocos e já ir lá pro meio Caraca, o sistema de compra mudou também, bicho Mudou tudo nesse jogo, velho Meu Deus do céu, mano, já não tô me deixando confuso, ô louco Ô louco, bicho Sabia que o Faustão joga Minecraft? Sabia não Tô zoando Ô louco Ô louco, essa, sabe? Mas então é isso aí, bicho Então é isso aí, né? Ô, pera aí, tem um cara do verde aqui Tô com medo de chegar aqui, que ele me mata, ele vai matar, eu mato, não! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Toma! Toma! Essa cara tá bem protegidinha já, já botei aquela madeira, top Me respeita, parceiro, matei Ô louco Ô louco Calma aí Calma aí Vamos pegar mais lã Eu tô indo pra nossa ilha já com quatro diamantes, né? E, mano, já vou atacar o verde, então Ah, é, o verde que ia vir nos atacar, acho uma boa ideia, assim, é bem congruente de atacar esse Você sabe o que é congruente, bicho? Eu costumo usar palavras muito poéticas nos seus vídeos, você já percebeu isso? Eu tô vendo, mano, toda vez que você vencer uma palavra nova, mato a verdura Bora lá, agora Chega Tá vindo um cara aqui já, já vamos levar ele aqui pro... Mata, parça, mata, mata Oi, foi, tchau Oi, tchau, feliz natal Oi Ah, meu ator é por trás Peguei aqui, ô louco, batei Mas esse cara não tinha moído? Pois é, né, o cara ressuscitou, ô louco Ô louco, bicho Meu Deus do céu, agora lascou? Por quê? Agora lascou de vez, tá vindo um cara aqui Tá mesmo? Não, mentira das coisas não, eu mato, eu acho Porque eu mato os caras Essa eu não canso Ô louco Ô louco, que piada ali Eu tô indo lá no verde Ah não, mas tem que pegar uma picareta, eles já tão com... É, eles tão com argila, mano, tão com argila, os caras já tão... Cadê? Cadê a proteção matémica? Mas olha aí essa proteção aí, bicho, quer mais que isso? Eu quero, mano, foi mal Então beleza, você tá dizendo, eu faço, não tem problema Só que eu só preciso de coisa pra fazer uma picareta, velho Como faz uma picareta? Eu já fiz aqui já Não tô nem vendo Só vou lá e vou quebrar o verde Dez? Não, tá muito caro Não vai dar tempo nem deles piscar Não vai dar tempo nem deles piscar que eu já quebrei Ô louco, meu Ô louco Só entrar e terminar Eu vou aí por cima, velho Beleza, faz aí a escadinha que eu vou junto Ô, Bibi, faz a escadinha, Bibi Ô louco Ô louco, bicho Só peraí Com atenção deles que eu vou vir aqui por baixo Os caras não tão nem percebendo Eu vou aí por cima porque eu sou top Quer pra já? Ô louco Ô louco, bicho Ele me deu no primeiro time Eu matei um Ô louco Matei um segundo aqui Eliminados, então? Exatamente Exatamente Eliminado Tá pegando fogo, bicho Ele não O Faustão é tipo a Gretchen, tá ligado? Só que homem Mano, teve um recente agora Que tipo o MCG15 foi lá Ele cantou aquela música Ele falou tipo Faustão te ama Tu tem que ver a cara do Faustão rindo assim pra ele Sério? Mano, a melhor coisa que tu vai ver na tua vida Cara, eu vou te mostrar Não, não Eu preciso te mostrar, cara A melhor coisa que tu vai ver na tua vida, cara Faustão te ama Meu Deus Essa foi péssima Eu juro Faustão deve ter ficado com uma cara de... Hã? Com uma cara de... Mano A gente precisa ir pro meio, Bibi Sim, sim, sim É sempre bom, Bibi Eu tô indo embora Ainda mais que eu coloquei uma obsidian top na cama Aí não tem quem quebra, Bibi Tá, você vai fazer uma proteção? Beleza, eu já peguei aqui 32 blocos de lã Pra gente tá indo pro meio Tá Eu só tô... Ah, você já foi, mano? Qual é? Não, mas dá pra mim os blocos que eu tô sem Beleza, toma aqui Eu tenho 31 Porque eu gostei um Obrigada, cara Você é incrível Mas eu só aceito 30 Eu só aceito 30 Toma aí Dei 29 Me deu 28, velho Matos Ah, não Vou ter que acabar com a nossa amizade, Bibi Eu sou fora da lei, Bibi Tô vendo Olha, eu lavei o carinho ali, ó Ele é a versão mais clara do nosso time Ô, louco Ô, louco Lá vem ele, lá vem ele Eu tô indo na direção certa Ele tá percebendo Tá, tá certinho Perfeito Tipo, retinho Olha, só, olha Nem viu Falou Beijão pra você Já quebrei aqui, Bibi Quê? Mas o que é isso? Mas o que? Mas, gente Agora a gente vai precisar de machado, Bibi Machado? Exatamente Porque a ilha deles tem madeira Tá, eu fiz machado Eu fiz machado Beleza, ele tá vindo aqui Calma aí Só fazer uma coisinha Pronto Nossa, matei muito ninja, velho Quem você fez? Eu coloquei pra ponte de um jeito que ninguém nunca voltou na história Tá, ele tá colocando vidro também, Bibi Caraca, mano Que cara louco Os caras tão loucaços aqui, mano Tá Vai, 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 vai Senhor Não, volta Volta, 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 volta Tá viva, tá viva? Tô viva Topster Bora vir aqui Ah, você não tá vindo pra cima de mim, né, meu anjo Ah, eu vou morrer Eu vou morrer, mano Não, 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 não Deixa comigo, deixa comigo Calma Não posso morrer agora Eu preciso de uma espada de arom, Bibi Calma aí que eu vou fazer aqui Feito, beleza Ótimo Ô, louco Bora fazer aqui o quê? Ô, louco, bicho Exato Eu quero aqui de novo Cara aqui de novo Cara aqui de novo Meu, ele quer matar a gente de qualquer jeito, velho Os caras tão louco Vou botar aqui o quê? O que a gente precisava? Ô, louco, bicho Ninguém me segura agora Vamos Tô chegando, bebê Ô, louco Tô concentrado aqui, meu Ô, louco, bicho Não, mãe, por favor Tá bom, pode deixar, pode deixar Comigo não tem esse tipo de coisa Eu vou por baixo e você vai por cima Ô, louco Boa, vai Cuidado Boa, mata Vem, 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 Rosinha É a princesa... Meu Deus Você morreu? Não, o cara tá chegando em mim Escorreguei na casca de banana, no Ibi Escorregou na casca de banana? Exato Tá Tá, calma Pelo menos eu não assino a nossa ilha A gente tem um monte de aro e de ferro aqui Tô em cima do balão aqui, velho Isso pode ser uma vantagem Calma aí Vamos pegar isso aqui Me ajuda aqui, Matos Você precisa chegar logo Eu tô chegando, tô chegando Eu tenho agora, sabe o quê? Uma TNT, velho Agora não tem pra esses caras Nossa senhora Quase que ele me matou Vem, Matos Minha, nossa Tô chegando, tô chegando Me espera Me espera Ô, louco Tô chegando Ô, louco Tô fazendo aqui um parkour, meu Ô Mano, eu tô muito de boa aqui em cima Calma aí que eu tenho medo dessa ponta aqui, meu Cadê você, parça? Tô chegando aqui, meu Aqui, ó Exatamente Exatamente Ele tá chegando aqui já Marculino Pereira Tô aqui Ô, louco Vamos colocar aqui A TNT Elétrica Churrasqueira A controle remoto Não, 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 Matos Não vai, não Vamos, Matos Matei na TNT, meu Ô, louco Quebra aqui com o teu machado, Bibi Ô, louco Rápido Deus segura os caras, meu Ô, louco Vai, 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 vai Ô, louco Tão rápido Matei, morri, morri, morri Não sei se eu consigo matar eles Ô, louco Consigo sim Pode deixar comigo aqui Ô, louco Matei os dois, Bibi Matou os dois? Mas claro, né, meu Que cara incrível, velho Ô, louco Hoje eu tô inspirado, meu Hoje eu tô aqui no pique do Faustão Ninguém me segura Tá, só uma coisa É, você conseguiu Você conseguiu É Matar os dois? Mas é, claro Ô, louco Exatamente Para de me dar o Faustão Chega de Faustão Vem, só tem a gente vermelha É isso mesmo? Exatamente Exatamente Ô, interessante Agora vem por aqui Ô, louco Calma Calma aí Olha o que eu vou fazer agora O que, meu? Ô, louco Cadê a Bibi, meu? Ô, louco Ô, louco Armadura, meu Toma o forte, bicho Ô, louco Sim Ô, Matos Vamos diretamente pro vermelho Então, você disse direto Ih, diretamente Sim Tá, eu tô do seu lado Não tô, não Só que você Você cortou o caminho Não vale Ô, louco Tem o caminho, meu Ah, tá, no bicho Você cortou o caminho Não vale, Matos Mas ele viu que eu cheguei, meu Ô, louco Agora ferrou, bicho Calma aí que eu tô chegando em você Nossa, o cara tá em proteção de Dima, mano Ele tem espada de madeira Aqui, o cara que tá na minha frente Nossa, cuidado, cuidado, cuidado Ô, louco, meu Você morreu? Não É a minha atuagem aqui, bebê Peraí, ó, aqui Ó, o meu Minha Queda Vai, vai, vai Vamos pra cima Vamos pra cima Hum Ô, louco Ferrou Ô, louco Ah, eles estão indo pro seu Eu tô indo pro baixo Ô, louco Vai Matei 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 Ô, louco Quebra, quebra, quebra Ô, louco Vou te pegar aqui GG GG Respeita, tio Respeita o monstão Vai, bebê, agora a gente mata Agora a gente mata Ô, louco Matei Vamos matar, só falta um Matou, matou Vai, vai, vai Eu confio na, bebê Ela vai matar Matei Matei, matei, GG Meu Deus Ô, louco Meu Deus Ô, louco Me chutar Chameiro, me corda Meu Deus A gente imitou muito Nesse jogo, Matos Eu não tô te ouvindo, parça Alô, alô, alô Agora sim Ô, louco Ô, louco Mano, ele jogou muito, velho É tipo sem graça, assim Tá ligado, de jogar Sim, sim Mano, galera Deixa o like nesse vídeo Porque a gente merece Se inscreve no meu nosso Se não for inscrito O canal do Matos Tá aí na descrição Me sigam em todos Você vai ter que fazer Você dá uma ideia Hã? Você chama churrasqueira Controlei a moto Nossa, compra aí Uma Pega no fogo, bicho É isso aí Um beijão pra todos vocês E vai lá Tchau Tchau E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein Se você é novo aqui no canal Se inscreva pra assistir outros vídeos Esses aqui são outros vídeos Que eu separei pra você assistir É só escolher um, tá bom? Tchau Tchau